Música Vamos começar esse vídeo descobrindo quem são os essênios. Os essênios são uma antiga irmandade de seres divinamente iluminados que acreditavam estar aqui para compartilhar a iluminação com o planeta. Eles eram fortes defensores do autodomínio e da vida baseada no coração. Estamos criando o tempo todo. Estando conscientes disso ou não, os espelhos dos essênios estão constantemente nos avisando sobre o que estamos criando e que estão refletindo de uma forma contínua de volta para nós. Quando emitimos uma vibração negativa, o universo mostra nos seus efeitos para apoiar o nosso aprendizado. Ele gentilmente nos lembra o que está acontecendo dentro de nós, para nos tornarmos conscientes de nossa criação. Quando não despertamos para isso e nos tornamos conscientes, o efeito do espelho aumenta em intensidade. Isso seria análogo ao falhar a um teste de escola e ter que refazer uma versão mais desafiadora do original. O universo não discrimina sobre o que espelha para nós. É incondicionalmente amável. Refletindo para você exatamente o que quer que seja que você está projetando para fora. Seja ele positivo ou negativo. O amor incondicional não tem piedade. Ele simplesmente respeita a sua vontade. Quando você está emitindo negativamente, isso torna as coisas mais difíceis para você. Apesar disso, ele segue amoroso com você e acredita em você de uma forma suficiente, esperando que supere os desafios que surjam através do efeito que você está emitindo no seu próprio espelho. O amor acredita em você e respeita você o suficiente para refletir em você o que você está projetando para fora, para o seu próprio crescimento e expansão ocorrer. Em sua benevolência, ele é a misericórdia absoluta. Quais são os sete espelhos? O espelho número 1 diz que o que você vê fora de você é um reflexo exato do que você é nesse exato momento. Lembre-se que os espelhos estão refletindo tanto a mente consciente como a subconsciente. E o espelho número 2 diz que você atrai o que você julga. Muitas vezes, você verá isso ocorrer em um formato padrão, em várias áreas de sua vida, exatamente se você prestar atenção. Entenda que existe uma grande diferença entre julgamento e discernimento. Uma coisa é ter preferências, discernimento e algo completamente diferente é emitir julgamentos carregados sobre qualquer coisa. No caso de um julgamento carregado, qualquer coisa que você está resistindo é de uma forma simultânea o que você está alimentando. O espelho número 3 vai te mostrar algo que você perdeu. foi destruído ou que tiraram de você. E o espelho número 4 vai te espelhar um amor esquecido. O espelho número 5 fala sobre a noite escura da alma. Suas partes reprimidas que você condenou são refletidas de volta para você pelas pessoas ou circunstâncias que aparecerem em sua vida. Se temos uma pessoa ou experiência negativa sobre a qual nos sentimos muito exigidos, precisamos descobrir o que isso está espelhando para nós. e como ela representa um elemento profundo ou desrespeito a nós mesmos de alguma forma. Assim que entendermos essas coisas, vai surgir espaço para a cura profunda acontecer. Olhando de uma forma mais literal, as partes mais profundas e rejeitadas de você são muitas vezes o que você pode, de uma forma inconsciente, se sentir mais atraído. Por exemplo, por uma pessoa, por um objetivo. E o objetivo disso é para você se ver por inteiro. Para que você possa se integrar ao seu complemento. O espelho número 6 é um espelho de aspecto da sua mãe ou pai que aparece para você. Isso falando de uma forma emocional. O espelho número 7 é o espelho de autoconhecimento, tanto consciente como subconsciente. As pessoas vão aparecer em sua vida para refletir sobre você, como você se trata. Este pode ser o mais poderoso, porque nem sempre estamos conscientes de como somos no relacionamento com nós mesmos. Como por exemplo, se você constantemente ouve falar sobre como as pessoas se aproveitam de você, é provável que você aproveite seu próprio tempo, recursos ou energia para agradar outras pessoas. As pessoas que aparecem em sua vida e se aproveitam, são seus professores, espelhando exatamente como você as trata. Mas lembre-se de uma coisa, cada evento de espelhamento é uma oportunidade para reconhecer-se mais claramente. Dor ou frustração está aqui para nos guiar para a parte fragmentada de nós mesmos que está pedindo integração. Quando você está no piloto automático, você não está criando conscientemente. Qualquer que seja as programações ou crenças que você escolheu acreditar na infância, elas são criadas em seu nome. Quanto mais de uma forma intencional vivermos a cada momento, decisão, emoção e pensamento, mais seguimos no fluxo natural da nossa própria vida. Quanto mais conscientes estamos em cada momento, mais fácil vai se tornar reconhecer as lições que o universo está trazendo para você. Os espelhos tornam-se cada vez mais sutis à medida que o tempo passa. Apenas praticando algumas das ferramentas que eu passei nesse vídeo curto, podemos cultivar a nossa capacidade de ver cada evento negativo que acontece em nossa vida. E eles nos trazem uma poderosa oportunidade de integração e de cura, que de alguma forma não seria possível se você não estivesse ciente disso. O sofrimento é o nosso professor que destrói o que já não nos serve mais, para que possamos nos aproximar do nosso próprio coração. Os espelhos costumam ser reflexos daquilo que nos mostra para ele. Eles, portanto, são uma visão de que é uma coisa que existe fora de nós, que podemos enquadrinhar nos pormenores. Mas é evidente que é apenas uma ilusão cênica. Todavia, como retórica ou recurso psicológico, é uma excelente forma de ver claramente, como é mostrado no vídeo, o que são esses reflexos que, como Nente, nós percebemos em nós mesmos. Mas que são interessantes para a resolução de problemas nos quais estamos embaraçados e, às vezes, de modo inconsciente, pensando naquilo. Contudo, podemos pensar que o maior problema é quando nos enquadramos no cabide de nossas crenças. Essas crenças que herdamos da família e do local onde vivemos. E tudo isso é absorvido sem que tenhamos uma ideia perfeita de como elas são elaboradas. Nesse nosso mundo, as influências quase sempre não são tão naturais. Mas elas são parte de uma estrutura que já estava pronta e ativa, que nos veste e nos posiciona durante o curso da nossa vida. Muito daquilo que pensamos ser algo que escolhemos, na verdade, é fruto de uma estrutura elaborada pelo controle humano das mentes. Pode ser difícil aceitar, mas há muitas estruturas que são, na realidade, colocadas por interesses acima dos nossos. Por uma questão de controle mental da sociedade, por exemplo, no qual optamos viver. Se não tivermos suficiente força de consciência daquilo que chamamos de doutrina, então não estaremos pensando em nós. Mas por uma sugestão quase hipnótica de um controle que está inserido, sem que tenhamos consciência do tal espelho que está espelhando a nossa vida. Isso tudo não funciona senão como um reflexo disso mesmo, sem tirar ou por nada. Não vivemos tão livremente como imaginamos. Mesmo quando temos uma, por exemplo, doutrina religiosa elevada, para os padrões mundanos, é claro. O fato de ser uma doutrina já pressupõe algo estabelecido, como leis próprias, e que poderá invalidar outros pontos de vista diferentes. Os espelhos funcionam e reproduzem exatamente o que somos, seja para mais ou seja para menos, seja para o positivo ou seja para o negativo. É como eu vejo esses assuntos, sem olhar para isso como um olhar crente ou um olhar doutrinado. A premissa básica de tudo isso é não crer em nada pronto e acabado. Não existe tal coisa para todos nós. A mutabilidade e a instabilidade é essencial, ou então não vai prevalecer a verdade. O vazio é um grande conselho e precisa ser digerido a cada dia de nossas vidas. O estar certo de algo é um perigo, nos faz afrouxar a vigilância, que neste plano é como se fosse uma prisão. E o espelho, apesar de uma solução interessante, às vezes é um toque de vaidade irresistível. Muito obrigado por assistir esse vídeo, sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima. Amém.